A Câmara dos Deputados realizou sessão solene em homenagem aos 30 anos da apresentação da emenda constitucional de autoria do ex-deputado federal e ex-governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Conhecida como Direta Já, o texto que propunha a realização de eleições diretas para a presidência da República se tornou um marco na história política do país. Como deputado federal teve a oportunidade de, em pouco tempo, apresentar aquilo que foi um marco na história brasileira. Ou seja, a luta pela democratização e aí a emenda direta já não foi só uma visão estratégica que ele teve, como também o seu impulso democrático. Thelma de Oliveira, ex-deputada federal e viúva de Dante, relembrou a luta do parlamentar por um país mais justo e democrático, mesmo num período dominado pelo regime militar. Quando ele percebeu que uma das falhas dentro desse processo de construção da democracia no Brasil era exatamente o fato de não termos a oportunidade de escolher o nosso presidente da República, que à época ainda vivíamos num regime militar, então ele apresentou essa emenda, exatamente como um instrumento para que as pessoas pudessem manifestar a sua vontade de eleger e de escolher o seu mandatário máximo na nação. Já o deputado Nilson Leitão destacou que a data em comemoração à apresentação da emenda de Dante deveria estar no calendário comemorativo do país, dada a transformação que a direta já proporcionou ao processo de redemocratização nacional. Deveria ser um calendário comemorativo nas escolas, nas universidades, um debate em cada município, o que significou aquele dia, esse momento dessa apresentação, mesmo derrotado no Congresso, mas aquilo que fez o Brasil se transformar de fato. Durante a trajetória política, Dante de Oliveira foi deputado federal e estadual, prefeito de Cuiabá, ministro da reforma agrária e governador de Mato Grosso por dois mandatos. Em 2006, o homem das diretas já faleceu em decorrência a uma infecção generalizada.